Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Jubirabirom Me pegaram aqui na minha dancinha do nada Vamos ver como é que está lá dentro da casa Ai eu estou morrendo de fome Ué quando é que tu está com fome? Quando eu estou dormindo Vai abrir essa geladinha Meu Deus babado Eu nunca vi tanta água na minha vida Eu nunca vi tanta água assim na minha vida Meu Deus Olha que medo Eu nunca vi uma risa tão grande Assim na minha vida Eu não sou Eu sou um bando maravilhoso Caraca eu também nunca Eu já vi uma risa tão grande assim É meu Deus Eu não faço isso Eu não estou fazendo coisa Eu não estou fazendo nada Você que está vendo coisa não amor Vai que o mestre está apusando Você é religioso para a casa O que que está acontecendo? O ventinho está te abusando Olha Olha O bicho está pegando Ah Viado Que pia linda Que pia Que isso é pia não animal? Lógico que é pia O que então? Claro que não Esse bagulho é aquela tipo dos stage Tá ligado? Que tu chega aqui assim Lança ali a vodka Lança ali o gelo Lança ali um kissuco Faz tipo ali um gummy mesmo Aí tu pega a conchinha do feijão assim Bota no copo e ó Lançou palhento Ficou doidão Sério? Que sick together Mas isso aqui Esse espelho aqui serve pra quê? Esse espelho aqui Esse espelho aqui Esse espelho aqui Esse espelho aqui Tu tá bebão? Aí tu olha aqui no espelho E tu já tá ligado se tu tá bebão ou não Tá ligado pra tu passar tua vergonha Mas isso aqui parece muito uma pia Que parece uma pia? Isso aqui é bagulho de monte, coitado Não é pia não Como é que pode né? Que ela se pegou a primeira imunidade Agora eu peguei que pegou a imunidade Aí seus vagabundo Vocês não tem noção do que tem lá fora O que? Piscininha Peguete Piscininha Piscininha Você é de bobeira Você é de bobeira Pô Ali o bagulho como? Tem um bagulho bem mais melhosa Tá bom Pra ser melhor que a piscininha Só se for carro do ovo liberado Mais melhor Então o que que é? A motinha pra mim? A motota? Bem mais melhosa Então uma pizzaria com muita, muita pizza Bem mais melhosa Aí vem cá pra tirar a conclusão então Vem tá gerando Que curioso Tem uma menina que precisa sair Pô Não Ai se for trocar Tu tá ferrado Mas é Então prova ai então Seu bote Eu quero ver você provar Prova 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 tipo bebê mesmo assim? Bebê mesmo assim mesmo Pra dar uma prova Ah é prova logo Mas por que tu não prova então? Porque eu não posso beber né Por que de que? Porque tu tomou meu hormônio tio Guedes E aí virou vaca? Tô tomando hormônio feminino animal Ah tá Então pera ai na moral Vou provar o bagulho É deixa eu ver Guedes Hum É vodka? Hum É vodka É mesmo? É gelada Sério tio Guedes? É geladinha Porra É geladinha 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 Que isso mano Eu nunca vi uma cama dessa na minha vida Eu já vi uma cama dessa na minha vida Quando eu peguei o crente ali no patinho Que ele falou me leve em bangu Leve ele em bangu Eu falei pô me dá um copo d'água ai só Pra ver o que tinha na casa dele Quando ele abriu a porta Tinha mó cama ou na sala bonita Xira Ai com tudo eu respeito mano Carro Ai moleque Ai Porra parece aquelas camas da NAVA Da NAVA? É Olha aquele bagulho espacial lá Que fala de bagulho da NAVA É NAVA dentinha Essas coisas é mentais Não é problema Tá falando errado Você rala Eu ganhei imunidade E não tenho riso Eu vou ficar com a cama Ah meu amor Você ganhou a imunidade E você daqui é a cama pra você Eu vou fazer o que Essa é a regra do jogo Não é a regra do jogo Essa cama vai ficar pra mim Eu vou pegar a cama Para a galinhagem Vamos pegar a galinhagem Na moral pra pôs Um muçulmano quer falar Que a gente lá Na televisão Partiu logo Será que vai ter comida Vai ter comida Vai Vamos lá É o que eu tava falando Aí Ô Isso daqui é foda mesmo Ô moleque Aí Isso daqui é foda mesmo Bora 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 Na moral Olha lá o carinha de penteiro Corpo O carinha de penteiro Gente É 3D O que será que eu sou É 3D O que será que eu sou Pega a leg Pega a leg Pega a S Desculpa Eu sou safada negro Eu tô aqui zumba aí Na moral deixa eu vou Olha, olha, olha Fala aí carinha de penteiro Na moral mano Atenção seus fracassados Hoje Vai rolar Uma linguiçada Linguiça Linguiça Ai eu adoro linguiça Vai rolar O Fofuras PARTY Eu falei Eu falei Que essa mão gostaria Eu falei Fofuras 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 MC Together Você que gosta Faz as honras Fofuras Na moral Ô Unigresco Pega a mãozinha aqui assim ó Lança na frente Lançou Agora lança a cabecinha aqui ó Hum Ai porra Ih ele se ferrou Eu gosto disso Eu adoro Caramba Vou mandar o papo Nunca fui com as peixinhas de chique não Não tenho nem roupa É mesmo Pode tirar Não precisa se preocupar Vamos fazer o seguinte Tá rolando Lá fora Uma coisa Que foi preparada Pela Fofuras Company Vamo lá ver Seus desgraçados Ninguém me chama pra essas brincadeiras Eu queria tá nessa brincadeira Ninguém me chama Produção Eu posso brincar? Não né? Não né? Ih me pegaram aqui na minha dancinha né? Tchau Tchau Tchau